Música Olá, está começando o Informe Weng Unidade Divinópolis. Confira a partir de agora as principais ações realizadas pela Universidade. Seja muito bem-vindo, o Informe está no ar. Música Desde o dia 19 de outubro estão vigorando novos horários de funcionamento de alguns setores da Weng Unidade Divinópolis. No nosso site está publicado um comunicado com todos os horários. Confira em divinopolisweng.com.br Entre os dias 8 e 10 de outubro, alunos da Weng Unidade Divinópolis e da Faculdade Pitágoras participaram da segunda edição do Congresso Nacional dos Engenheiros Sem Fronteiras em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Participaram do evento nove alunos acompanhados de um professor da unidade, que fazem parte do Engenheiro Sem Fronteiras, Núcleo Divinópolis. Eles apresentaram o projeto Comunidade Sustentável. Após a apresentação, o Núcleo Divinópolis, que possui em média 70 estudantes envolvidos, obteve o primeiro lugar entre os demais projetos apresentados e recebeu o primeiro prêmio Sem Fronteiras. Agora o Núcleo está na fase de arrecadação de fundos para compra de materiais para a implantação dos projetos premiados. Se você tiver interesse em apoiar o projeto e auxiliar na arrecadação de materiais, entre em contato por meio dos endereços eletrônicos que aparecem em sua tela. O CEMUD promoveu uma oficina de catalogação de arquivos e utilização das fichas de descrição criadas pelo Centro de Memória Professora Batistina Corguzinho, da Weng Unidade Divinópolis. Confira como foi. A oficina teve o objetivo de, de alguma maneira, apresentar para os bolsistas do Centro de Memória, principalmente para os bolsistas do Centro de Memória, o novo sistema de organização do acervo. A gente apresentou as fichas de organização para aplicar a organização ao acervo que já existe no Centro de Memória. Então, a oficina tinha como principal objetivo apresentar essas fichas e, mais ou minimamente, demonstrar como é que vai funcionar essa nova organização do Centro de Memória, do acervo do Centro de Memória. O principal público da oficina foram os bolsistas do Centro de Memória. Claro que outros alunos de outros cursos que também usam o Centro de Memória, que frequentam o Centro de Memória e usam o acervo nas suas pesquisas, alguns participaram para poder conhecer, ver como é que vai ficar, e que esse sistema novo, as fichas, tem o objetivo de facilitar a pesquisa. No dia 9 de outubro, 12 estudantes do curso de formação e capacitação de auxiliar de saúde bucal da Associação Brasileira de Odontologia, a BIO Regional de Vinópolis, participaram de um curso realizado no Laboratório de Anatomia Humana da UENG Unidade de Vinópolis. O curso foi ministrado pela aluna Thaís Delgado, do sexto período do curso de Fisioterapia da Unidade e Estagiária do Laboratório, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos de anatomia básica por meio de aula prática no laboratório. A atividade foi acompanhada pela professora Maria Luísa Moreira, responsável pelo módulo de Anatomia Básica do curso. No dia 19 de outubro, a UENG Divinópolis foi representada por servidores da unidade no evento Diálogo sobre AD Práticas Pedagógicas, realizado pela UENG em Belo Horizonte. O evento, a gente discutiu as práticas de AD e o futuro da EAD, da educação à distância na UENG e as unidades. Mas, nesse evento, a gente levou a nossa proposta no curso de educação à distância, que foi sobre Libras, que foi feito na unidade de Vinópolis. E nesse curso tiveram 5 mil alunos inscritos. E a UENG mostrou a intenção de colocar esse curso para todas as unidades e todos os cursos da UENG. Você já se inscreveu no vestibular UENG 2016? Uma novidade para esta edição do vestibular é que será ofertado o curso de jornalismo nas unidades de Divinópolis, Passos e Frutal. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro pelo hotsite que está aparecendo na sua tela. Por meio dele, você terá acesso ao edital e as demais informações. No próximo dia 4 de novembro, às 19h, acontecerá um encontro entre a escritora Conceição Evaristo e os candidatos ao vestibular UENG 2016 e demais interessados no auditório da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A autora falará sobre seu livro Olhos d'Água, que é uma das obras literárias indicadas para o vestibular UENG 2016. Para a universidade, é uma oportunidade de disponibilizar-se como palco de encontro entre intelectuais e o povo mineiro, proporcionando também subsídios para os vestibulandos e amantes da literatura. A entrada é gratuita. A UENG Unidade Divinópolis lançou o edital para inscrição no PROIMP, Programa Interno de Incentivo à Pesquisa e à Extensão. O prazo para inscrição termina no dia 16 de novembro. Acesse o site divinopolisueng.com.br e confira o edital na página inicial. Chegamos ao final desta edição do Informe. Acesse o nosso site ueng.br e continue acompanhando as notícias sobre a UENG e suas atividades. Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!